Oi, gente linda! Hoje vamos abrir juntas a caixinha que eu recebo de uma loja que nunca falei aqui no YouTube, que é a Mad Store! É muito fofa! Não sei o que veio aqui dentro, gente, eu só tirei o meu endereço aqui da frente da caixa, mas quero abrir com vocês porque eu amo o site, é muito legal. Inclusive é um ótimo perfil pra seguir porque tem várias ideias de Reels, de tudo. E eu amei que elas me mandaram essa caixinha, então quis abrir junto com vocês também pra vocês conhecerem a marca e saberem se cabe ou não um corpo tamanho 52, 54, 50, 52, 54, a gente nunca sabe o meu tamanho, né? Mas veremos, então. Vamos juntas abrir a caixinha da Mad, bora! Olha que fofo que veio, gente, sério. Vou até mostrar. Olha que amor de apresentação. Veio uma cartinha aqui, ó. Ei, Ju, gratidão por você inspirar, com certeza é uma mulher incrível. Que fofo! Com amor, Amanda e Michelle. Amanda e Michelle, suas lindas, muito fofas. Vem com o nomezinho atrás do cartão. Fofinho. Olha, gente, sério, que apresentação bonita, romântica, fofa, eu adorei, sério. Eu gosto das apresentações, sabe, gente? Eu acho que faz parte. E muitas vezes a gente acha, ai, nossa, que loja cara e tal, a gente não entende o trabalho que tem por trás de fazer uma embalagem com carinho, de escrever a mão pra cada cliente, sabe? Então eu acho importante a gente mostrar também que as marcas, elas têm amor no que elas fazem, sabe? Ó, belíssimo. Olha esse aqui. Ai, eu quero muito que caia em mim, meu pai eterno, me ajuda. Quero que caia em mim, socorro. Olha que vestido lindo. Ele tem aqui, ó, um tule estampado. Hum, cheiro é ótimo. Tem aqui, ó, um tule estampado. Tá vendo? De roses. Aí, aqui tem o vestido. É um vestido meio que assim, gótica, suave no verão. Romântica, suave no verão. Romântica, gótica no verão. Sei lá. Eu amei. Eu amei. Eu quero muito que caiba no meu quadrilzão. Espero que caiba e tenha mais uma peça aqui, gente. Eu achei chique. Ai, olha que lindo esse. Mangas bufantes. Ai, tomara que dê no meu quadril, gente. Vamos experimentar tudo é agora. Morrá, que achei chiquérrimo, meio francesa. Gostei. Bora. Ai, deu super certo, gente. Ficou um bafo. Eu coloquei com o cinto, porque já a hora que eu tirei do saquinho, eu imaginei esse vestido aí com o cinto. Mas ficou incrível mesmo. Tá maravilhoso. Eu tô impressionada, gente. Olha que vestido lindo. Aí eu sempre coloco o cinto, né, porque eu gosto. Mas tirei pra vocês verem como ele fica sem o cinto. Eu acho que o cinto dá um gosto a mais ali, justamente pra esconder a costura também. Mas pra quem não gosta de usar cinto, tá lindo assim também, tá, gente? Mostrei os dois jeitos pra vocês verem como é que fica. Mas deu super certo. E aí o segundo vestido é esse, lindíssimo, com essas mangas. Olha que decote bonito, gente. Essa manga princesa, belíssimo. Eu achei que esse ficou um pouco apertado no quadril, porque ele é de um tecido um pouco mais grossinho. Então o bolso ficou um pouco aberto. Como é um vestido que tem bolsos, o que eu acho sempre incrível, roupas femininas com bolso, tá, gente? Eu acho que eu vou acabar trocando esse vestido por um tamanho maior, justamente pra esse bolso ficar mais fechadinho, né? Porque como meu quadril é muito largo, aí ele fica abertinho mesmo. Vou finalizar o vídeo já com meu vestido novo. Eu achei que ele ficou lindíssimo, perfeito no meu corpo. Esse aqui é o tamanho G1, mas a Mad faz do P ao 5G, tá? O G5. E esse aqui é G1 e meu quadril tem 141cm. Então assim, o G5 é um tamanho ali bem bom. Eu achei que o vestido vermelho ficou um pouco justo, vou tentar trocar, mas como foi um presente, eu não sei se vai rolar. Mas enfim, gente, a Mad é uma marca que ela é bem romântica, uma pegada meio retrô. Tem umas pitadas de tendência nas peças, óbvio, mas tudo com essa pegada mais romântica mesmo, meio pin-up e moderna, assim, sabe? Eu acho a marca a coisa mais linda, eu acho muito, muito, muito fofinha. Mas por ser um produto artesanal de altíssima qualidade, tem um preço elevado também. Os vestidos ficam entre 200 e 300 reais, então assim, é um valor mais elevado. Mas são peças com alta qualidade, acabamentos lindíssimos, aviamentos bonitos, assim, tudo muito bonito mesmo, sabe? Então, por conta da qualidade, óbvio que eleva o preço também. É uma marca nacional, artesanal. E vocês sabem, né? Eu gosto de trazer aqui várias opções pra todos os tipos, todos os bolsos, todos os estilos. E tá aqui mais uma loja pra vocês conhecerem, se inspirarem, fuçarem, indicarem pras amigas, até mesmo pra, de repente, se comprar em um dia de agrado e tudo mais. É isso, gente! Me conta aqui embaixo o que vocês acharam das peças, se vocês gostaram, qual modelo você gostou mais. Deixa o seu joinha nesse vídeo pra saber se você tá aqui comigo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima! Beijos gigantes no coração e fiquem bem! Beijos gigantes no coração e fiquem bem!